Saudações, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da nossa Jornada da Prosperidade. E hoje a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com um cara que certamente vocês conhecem demais, afinal de contas ele é muito mais antigo que eu em matéria de rede social, de mídias sociais, de trabalho com internet, que é o nosso querido Mautama, o nosso coach militar, que daqui a pouquinho está chegando para conversar com a gente. Lembrando para todos vocês que todas as nossas lives que aconteceram na segunda com o padre Christian Shankar, ontem com o capitão Jaguaribe, a live de hoje e as próximas lives amanhã com o Alex Faria e também na sexta-feira com o Tenente Coimbra, todas essas lives ficarão aqui gravadas no meu feed e eu semana que vem também vou colocar lá no canal no YouTube, caso você, por algum motivo, ache melhor assistir por lá também, beleza? Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, já vai chamando todo mundo aí que hoje à noite vai ser muito bacana, a gente vai conversar sobre empreendedorismo digital com o nosso querido coach militar. Sejam muito bem-vindos, deixa eu aqui já chamar o nosso glorioso Mautama para começarmos aqui o nosso bate-papo. Sejam muitíssimo bem-vindos, eu estou desativando aqui os comentários para que a live ela fique e ela role ali de uma forma mais celere, beleza? Mautama, seja muito bem-vindo, boa noite, meu irmão. Boa noite, irmão. E aí, tudo beleza? Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, Mautama, por mais uma vez aqui estar cedendo um pouco do seu tempo. Você que faz parte desde o começo, aliás, desde antes do parto do Elite 1000, você já fazia parte da equipe Elite 1000. Então, muito obrigado pela sua participação para nós falarmos hoje sobre um tema que a gente gosta muito e certamente pode mudar a vida de muita gente, que é o empreendedorismo digital. Muito obrigado, hein? Valeu, irmão. Sempre uma honra, uma alegria, um prazer fazer o que a gente gosta e o que dá resultado na nossa vida, na vida das pessoas. E eu acho que o empreendedorismo digital, ele é isso, né, cara? É uma oportunidade para que a gente possa impactar mais vidas, trazer soluções para as pessoas e, com isso, prosperar, que é o tema da nossa jornada aí. Sem dúvida. E para quem não sabe, né? Para quem, de repente, me conheceu há pouco tempo, não me acompanha desde 2018, lá quando eu comecei esse trabalho aqui nas redes sociais, o que é que acontece? O Elite 1000, o curso Elite 1000 já existia na cidade de Boa Vista, Roraima, né? E era um curso presencial, um curso 100% presencial, que eu iniciei enquanto eu ainda estava no Exército Brasileiro. Eu ainda era oficial do Exército Brasileiro. E eu vinha passando por muitas dificuldades, né? Porque eu tinha que conciliar as atividades da minha carreira como oficial do Exército, né? Naquela época eu era comandante do Pelopes de um batalhão localizado na fronteira. Então, era o tempo todo indo para a missão, né? E eu tinha que conciliar isso com a minha vontade de empreender através do Elite 1000, né? E aí eu vinha passando por muitas dificuldades, era tudo muito novo, gerenciando um curso, né? Trouxe minha mãe lá de Pernambuco para me ajudar também, era tudo muito novo. Eu trabalhava... Pô, pessoal, eu trabalhava muito mesmo, né? Tipo, falar aqui que eu trabalhava cerca de 18, 20 horas por dia, alguém pode falar, ah, isso não é possível. Mas era mais ou menos por isso aí, tá? De domingo a domingo. Na época eu não tinha condição, por exemplo, logo no comecinho, eu não tinha condição de pagar uma faxineira para limpar o curso. Então, quando a gente fechava o curso por volta de 10, 10 e meia da noite, eu e minha mãe íamos limpar o curso todinho. Iamos limpar sala, varrer sala, limpar banheiro. Isso eu já era oficial do Exército, mas a minha vontade de empreender era muito grande. Então, eu vinha passando por muitas dificuldades com o Elite 1000 somente presencial. E aí me veio a mente a ideia de estender esse trabalho de alguma forma para mais pessoas. E foi aí que eu conheci o Maltama e ele foi o cara que me mentorou nesse caminho. O Maltama, sem dúvida alguma, foi o cara que... A vela de ignição ali, que deu start no que é hoje o Elite 1000. E tudo que eu fiz depois do Elite 1000 tem o dedo do Maltama. Por isso, muito obrigado aí, Maltama. Eu nunca vou cansar de agradecer a você. Você, através dos seus conhecimentos, que você já trabalhava com produtos digitais, você me ajudou a mudar a minha vida. Você me ajudou a mudar a minha vida, cara. E, certamente, o seu conhecimento, o meu conhecimento, o nosso conhecimento, aquilo que a gente vem fazendo, pode ajudar outras pessoas também. A, de repente, alavancarem seus negócios. A, de repente, estudarem através da internet, de uma forma mais eficiente. E é sobre isso que a gente vai falar isso. Vai falar hoje, né, Maltama? Sobre o poder da internet para mudar a vida das pessoas. E eu já queria começar a te perguntar o seguinte, cara. O que mudou no mundo depois da internet, em termos de empreendedorismo? Depois que a internet se tornou popular no mundo inteiro. E ela vem se tornando cada vez mais popular. O que é que isso, o que é que a internet mudou no empreendedorismo? E o que é que as pessoas têm que ficar antenadas para não ficarem para trás? Cara, é uma revolução completa, né? Desde os conceitos de como você faz, cria os seus produtos, desenvolve, entrega. Mudou totalmente a logística, a velocidade, a escala, a forma com que as pessoas se comunicam com as empresas. Cara, houve uma, assim, é uma divisão de águas, né? Existe um antes e um depois dos negócios digitais. Tanto que as maiores empresas, se você observar na Bolsa de Valores, as maiores empresas do mundo, as empresas que estão mais cotadas, são todas empresas de tecnologia, que tem alguma ligação com a internet. Seja para produzir computadores, celulares, ou seja empresas de software, enfim. A tecnologia em si, ela, desde que a internet foi liberada para o grande público, ela avançou muito rápido e a gente pode ver, assim, que talvez aqui no Brasil, nos 10 últimos anos, que começou a ganhar escala, realmente, o movimento de negócios digitais, as empresas foram se adaptando e agora com essa crise aí, né? Que a gente teve com o Covid, foi o checkmate, né? Quem não está na internet agora, realmente, muitas pessoas que não estavam na internet agora, ou se adaptaram rapidamente ou quebraram suas empresas. Então, essa situação do Covid veio para mostrar definitivamente que os negócios digitais, o empreendedorismo através da internet, mesmo para empresas físicas, é o caminho e veio para ficar e, assim, quem não está nisso ainda, tem que começar a estudar, tem que começar a aprender, porque daqui para frente vai ser, basicamente, uma regra de ouro de todo empreendedor é saber empreender através da internet, fazer um bom marketing do seu negócio através da internet. Então, é crucial, né, cara? Mudou muita coisa e veio para ficar, né? Essa é uma coisa que jamais vai voltar atrás. Tem até uma propaganda aí, que deve estar todo mundo vendo, principalmente no YouTube, né? Que eu nem sei qual é a empresa, né? Porque eu só espero o botãozinho lá de pular anúncio para ir a perto, mas que já começa falando assim, né? A sua empresa está na internet? Não? Então, onde ela está? Você já deve ter visto esse anúncio aí também. E é exatamente isso, né? Quem não está na internet, e você falou muito bem, a pandemia, ela veio para acelerar o processo. De repente, o que ia acontecer em 2025, em 2030, foi acelerado, né, por esse processo de isolamento que nós tivemos que passar e ainda, de certo modo, estamos passando, né? Então, certamente, os negócios digitais, eu acho que eles vieram para ficar, né, Maltama? Eu estava, inclusive, vendo uma, acho que era uma entrevista, né? Que estava falando sobre o Jeff Bezos, né? E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que é muito difícil a gente prever o futuro. Não tem como a gente prever o futuro. Eu acho até que foi o Maltama, foi você que me falou isso, Maltama, se eu não me engano. É que a gente conversa tanto, consome tanto conteúdo que eu nem lembro, né? E o Jeff Bezos, ele fala o seguinte, é muito difícil a gente prever o que vem no futuro, então a gente tem que focar naquilo que nunca vai mudar. As pessoas nunca vão deixar de estar com o seu celular na mão. Eu acho muito pouco provável que, daqui a 20 anos, não exista o celular ou algo melhor do que o celular, né? Então, a gente pode dizer que a internet e essa forma de consumir conteúdos e produtos veio para ficar? Com certeza. Tanto que, assim, a grande visão do Jobs, né, o Steve Jobs, era tornar esse contato à internet acessível a todas as pessoas do mundo. Não é à toa que a Apple é uma das maiores empresas do mundo, que ela conseguiu, mesmo com produtos muito caros, desenvolver uma gama de produtos que faz com que você tenha ali a possibilidade de se conectar em diversos níveis. E, assim, eu acho que daqui no futuro vai haver uma evolução, mas que os aparelhos em si vão ser outros tipos de aparelhos, né? Por exemplo, esses que já tem holograma que o cara usa no braço, essas coisas visuais. Tem aquele filme Minority Report, não sei se você já viu, do Tom Cruise, que ele abre umas telas. É antigo o filme, mas ele abre as telas, assim. E, tipo, isso é uma coisa que já imaginava naquela época ali, dois mil e pouco, e que hoje em dia já está começando a ter umas tecnologias. Mas tudo isso vai continuar sendo interligado pela internet. Então, não há mais como haver um mundo, uma economia, no nível que nós estamos, sem ter essas ferramentas. Se acontecer, assim, digamos, se tiver um bug mundial na internet, acaba tudo e volta para a era industrial, ali no século passado, cara. Uma coisa, assim, que a gente nem imagina como que seria. Por exemplo, todas as transações bancárias maiores hoje em dia, todas as transações econômicas, todas as principais reuniões do mundo, hoje em dia está tudo sendo feito pela internet, né, cara. Então, na minha opinião, não tem volta atrás. É daqui para frente e, cada vez, a gente tem que procurar estar sempre se atualizando, estudando, conhecendo novas ferramentas e utilizando tudo isso ao nosso favor. Então, quem não começou ainda o trabalho na internet, cara, acabou essa live aqui, começa hoje a fazer alguma coisa em prol de construir algo aqui na internet que realmente é o futuro. É o presente e é o futuro. Veio para ficar, né, Maltama? Então, o primeiro bizu aqui, para você que está sempre anotando, estou sempre falando para você anotar os bizus aí, sempre caneta na mão e material de anotação, é que a internet veio para ficar. Então, dificilmente, é muito pouco provável que a gente tenha um futuro sem internet. E os produtos digitais, Maltama, os produtos, sejam eles físicos ou realmente 100% digitais. Existem algumas coisas, algumas características que tornam o mercado online muito atrativo. Por exemplo, eu posso começar um negócio digital basicamente com o meu celular, se for um negócio envolvendo conteúdo, basicamente com o meu celular, com o fone do meu celular, um canal no YouTube que é gratuito, um perfil no Instagram que também é gratuito. Enquanto que se eu for começar um negócio físico, certamente, mesmo que seja uma barraquinha de cachorro quente na esquina, certamente eu vou ter que empenhar um dinheiro ali para começar. Então, já seria uma característica dos negócios digitais. A barreira de entrada é muito menor. Você entra com muito menos capital. E existe outra característica também, que você até citou, que é a questão da escala, da escalabilidade. Explica um pouco para a gente o que é esse conceito, porque eu acredito que ele é um dos conceitos chaves na internet. É, escalabilidade, assim, na minha opinião, é o grande potencial da internet. Porque, antigamente, para você atingir pessoas, você precisava fazer uma série de ações e ter uma série de sincronizações acontecendo para que as pessoas pudessem estar presentes. Então, vou dar um exemplo. Agora, tem quantas pessoas assistindo? São 53 pessoas, nesse momento, que estão vendo a gente aqui. Cara, para você fazer uma palestra para 53 pessoas, é toda uma estrutura. Eu não sei se eu já te contei em detalhes, assim, da minha trajetória, mas quando eu saí do Exército, eu comecei a fazer eventos presenciais. Então, eu fazia palestras, workshops, retiros, seminários, coisas assim, tudo presencial. E, meu, às vezes eu fazia um trabalho de meses de dedicação, de divulgação, e convidava a pessoa, fazia todo um trampo para ir, sei lá, 15, 20, 30 pessoas. E aí, obviamente, na entrega, é muito legal você fazer a entrega presencial. Eu gosto muito. Eu, particularmente, prefiro muito mais os eventos presenciais do que os eventos online. Porém, no presencial, você não tem escala, cara. Você tem uma escala limitada. Você pode até ser um Érico Rocha da vida, um cara desses do marketing que bombam, que lotam aí a forma do lançamento, 6 mil alunos lá no super ginásio, auditório, um teatro. Você consegue fazer isso, mas, cara, com a internet, tem lives aí que já chegaram a atingir um milhão de pessoas. Então, assim, o nível de escala que você consegue atingir é praticamente imensurável. Desde a escala de entregar o seu produto, desde a escala de impactar mais pessoas. Então, existe uma forma de você fazer com que o seu negócio seja escalável de maneira sustentável, de maneira onde você vai, aos poucos, investindo e fazendo com que a bola de neve principalmente dos anúncios, no caso, vá fazendo com que a sua mensagem vá chegando até mais pessoas. Existe uma série de mecanismos que são utilizados, principalmente por parte de inteligência artificial, como cookies de sites, onde ele capta o comportamento do usuário e vai te fazer uma oferta específica. Vou dar um exemplo. Você pesquisa aí, sei lá, bicicleta no Google. Você pesquisou bicicleta, cara, você largou o Google, daqui a pouco vai aparecer para você no teu vídeo do YouTube, vai aparecer uma oferta de bicicleta, do lado direito vai aparecer no teu Facebook bicicleta. Por quê? Porque você pesquisou e aquele site onde você fez a pesquisa, ele capturou a sua intenção de saber mais sobre aquilo. Então, vão te oferecer um produto ligado àquilo. Então, essa bola de neve que a gente fala que é a escalabilidade, escalabilidade, onde você consegue atingir muito mais pessoas com o mesmo esforço. Então, vou dar um exemplo aqui, prático, para a gente, do Elite 1000. Eu te pergunto, quantos alunos você tinha lá no Elite 1000 presencial? Eu acho que a maior turma que a gente conseguiu colocar no Elite 1000 presencial, uma turma para concursos militares, eu acho que ela tinha 110 alunos. 110 alunos. E agora, quantos que a gente tem no online? São milhares de alunos. alunos, né? Exatamente. Cerca de 6 mil alunos no Brasil inteiro. 6 mil alunos ativos, fazendo o nosso curso. Ou seja, em dias de lançamento, a gente chegou a ter 300 e poucos alunos no mesmo dia. Então, só imaginar a diferença que tinha o seu negócio antes, né? E o trabalho em si é basicamente o mesmo, é transferir a educação para aquelas pessoas, resolver o problema que elas têm, que no caso, elas querem passar no concurso, então você como empreendedor gerou uma solução e está entregando para o mercado. E essa escalabilidade te permite entregar essa mesma solução para uma quantidade muito maior de pessoas. E aí eu já queria entrar até num ponto, Tiago, que eu acho que, na minha opinião, é o grande diferencial do mercado digital, principalmente falando de infoprodutos, que são produtos de informação, que é o formato do Elite New, por exemplo. os infoprodutos, eles têm uma margem de lucro muito alta comparado com produtos físicos. Então, por exemplo, você faz o Elite New presencial, você tem os custos, o aluguel da sala, a estrutura, o professor, o faxineiro, todos os gastos com materiais, tudo isso, com luz, com água. Na internet, você faz, você cria o produto uma vez e conforme você vai ganhando escala, a tua margem se mantém. Então, essa margem de lucro para todos os infoprodutos, ela geralmente é muito superior aos negócios tradicionais. Então, por isso que muita gente acabou se interessando, emigrando, criando seus próprios infoprodutos. O e-book é um bom exemplo disso. Se você vai fazer um e-book ou um livro físico, a margem de lucro do e-book é muito maior, a entrega é imediata. Então, existe uma série de fatores que tornam esse mercado muito atrativo para quem quer ter o seu próprio negócio. E isso é um benefício tanto para o produtor quanto para o cliente, no nosso caso para o aluno, não, Altão? Porque, por exemplo, o meu aluno aqui presencial, o aluno de qualquer curso presencial no Brasil, um curso preparatório para concursos militares, por exemplo, ele vai pagar uma mensalidade de 200, 300, 400, às vezes até mais que 700 reais, mil reais por mês. Enquanto que num curso online os nossos alunos eles têm, por exemplo, o nosso curso é da SPSEX, o aluno paga 700 reais e ele tem acesso, dependendo do período ali que ele adquire o curso, ele tem acesso por um ano, dependendo ali do período que ele adquire o curso. Então, é um benefício muito grande para o produtor e também para o cliente. Sem contar que o cara que está lá no interior da Paraíba, o cara que está lá no Rio Grande do Sul, o cara que está lá aqui no Norte, o cara que está em qualquer lugar, ele consegue ter acesso à mesma informação. Então, até a gente costuma se referir a isso como uma democratização do acesso à informação. Está se tornando muito mais democrático. E você falou aí dos eventos que você fazia, que às vezes dava 15 pessoas. Eu traço um paralelo aqui, por exemplo, ao lançamento do Elite 1000 presencial. No lançamento do Elite 1000 presencial, o que é que eu fiz? Eu fiz panfletagem, panfletagem. Eu ia, eu saía no horário do almoço, do batalhão, eu ia nas escolas, panfletava durante meia hora, voltava, botava a farda, cumpria o expediente, saía do quartel às cinco da tarde e ia panfletar de novo. Eu fiz isso, acho que por uns dois, três meses. Ia nas escolas palestrar. Eu passei cerca de um mês panfletando na cidade. E no dia que nós fomos, que a gente ia fazer uma palestra para iniciar, para falar de carreira militar, quantas pessoas vieram a Maltama? Chuta, chuta, por favor. Quantas pessoas vieram? Treze. Cara, tinha quatro pessoas. Quatro pessoas, mais a minha mãe. Quatro pessoas, mais a minha mãe, parceiro. Acho que eu nunca tinha nem te falado isso. Não, eu não sabia dessa história, não. Então, e eu dei aquela palestra lá e, cara, eu dei a palestra, mas por dentro eu estava como? E aí, pô, eu fui entendendo o mercado local, o mercado, e aí a gente já teve uma palestra maior com mais gente e a gente conseguiu, já na nossa primeira turma, ter uma turma já lotada. Mas a minha primeira palestra no Elite 1000 físico tinham quatro pessoas, cara, e a quinta era a minha mãe. E aí o que acontece? Quando a gente começou a fazer um trabalho para o Elite 1000 digital, que eu comecei junto com o Maltama, sendo orientado pelo Maltama, a gente começou a fazer todo um trabalho através de redes sociais e tudo mais. E no nosso lançamento, no nosso primeiro lançamento, no dia 10 de dezembro de 2018, 10 de dezembro de 2018, acabamos de completar dois anos de existência, no dia 10 de dezembro de 2018, aliás, nos primeiros três dias do nosso lançamento, nós atingimos um faturamento de mais de 100 mil reais, que é o que a gente chama de três, no caso, seis em três, ou seja, mais de seis dígitos em três dias. Então, o que eu nunca iria fazer no nosso produto físico, nós conseguimos o nosso produto digital. Por quê? Porque nós utilizamos de estratégias para alavancar esse negócio. Não é tão simples. Eu vejo muita gente hoje, Maltama, iniciando, ah, eu quero ficar milionário na internet. Aí o cara começa, o cara acha que é de uma hora para outra, que é simples, que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, assim, a barreira de entrada é muito mais fácil entrar, mas, ao mesmo tempo, tem muito mais gente. Então, talvez seja mais difícil atingir o sucesso. O que você pensa sobre isso aí? O Elite Mill é um bom exemplo para a gente analisar como que evoluiu o mercado. Porque eu comecei com coaching para militares, o meu canal, o Coach Militar, ele surgiu no meio do ano de 2017. Então, no fim do ano de 2016, eu comecei a fazer os primeiros vídeos falando alguma coisa sobre militarismo no meu outro canal. E aí, eu comecei a ver que era um tema que a galera tinha interesse, muitas pessoas viram que eu era coach da área espiritual, eu tinha uma pegada mais de coaching para espiritualistas, para terapeutas. Era o Bom Tama. Lá era o Bom Tama. O Bom Tama. E aí, muitas pessoas começaram a me perguntar, pô, cara, você não é coach para concurso? Você não pode ser um mentor de concurseiro? E eu comecei a ver que tinha uma demanda reprimida do mercado e eu fui fazer uma pesquisa e não tinha ninguém fazendo isso. E aí, eu lembro, assim, da galera que tinha no YouTube, comecei a pesquisar sobre militarismo, quero mandar um abraço para os meus grandes amigos, aí o Lopes, Eduardo Lopes, que tem o canal Watch Lopes, que era um dos canais que foram os primeiros canais que eu vi, me inspirei, gostei muito do trabalho dele. O Lopes é fera demais. Tinha o Catonho também, que já tinha o canal dele. O PQD estava começando, o Pablo PQD estava começando o canal dele ali, tinha alguns meses. E aí, eu lembro que eu conheci esses caras, a gente começou a se relacionar e tinha um outro cara também que era o Bruno Segantini, que na época ele era concurseiro ainda e eu lembro que ele tinha reprovado no concurso e eu vi os vídeos dele contando que ele tinha reprovado e tal e compartilhando experiências. Cara, eu gostei muito do canal do Seguri e hoje em dia ele já é terceiro sargento. Então, eu acompanhei ele desde o comecinho. Tem o Wesley Ribeiro também, que é um guerreiro que acabou de se formar na ESA agora e ele tinha canal como concurseiro. Então, assim, tinham esses canais, cara. E fora os canais dos cursos, que já tinham alguns cursos relevantes, o Pro Militares, ali tinha o Alphacon, esses caras mais antigos no mercado. E aí eu vi que ali, naquela época, eu percebi que não tinha nenhum sargento fazendo um trabalho na internet. Nenhum. E eu falei, porra, tem uma coisa que eu gosto na minha vida é ser pioneiro. Eu vou, vou, né, dar uma de louco, vou virar o coach militar, né, pesquisei a marca, não tinha ninguém usando essa marca e meti a cara. Cara, cerca de alguns, sei lá, acho que uns, quase um ano depois, uns oito meses, nove meses depois, eu conheci você, a gente se conheceu e naquela época, os cursos online, assim, autônomos, eles não tinham muitos, não tinha muito curso, não. Então, o que que tinha? Tinha os cursos dos caras grandes, já que já tinham curso presencial e faziam online, mas não tinha vários cursos. E aí você vê do lançamento do Elite 1000 pra cá, quantos surgiram, cara. Nossa, tem mais de uma dezena de cursos e assim, eu fico muito feliz de ter visto o crescimento do mercado. A gente tá vendo como o mercado tá se expandindo, tá surgindo cada vez mais cursos. Isso mostra o potencial que tem a internet, que é, como é democrático também, pra ser um empreendedor, pra começar o seu negócio, basta que você faça um trabalho de qualidade, que você entregue um diferencial, né, nisso eu quero até salientar que, da mesma forma que eu fui o primeiro sargento a fazer um canal no YouTube, você foi o primeiro tenente. Tanto que quando eu te conheci, eu falei, caraca, um tenente, pô, a guerra na selva, paraquedista. Eu lembro até hoje, cara, que eu falei, meu Deus, cara, de longe vai ser o maior canal do militarismo. O mundo vai explodir agora. É, eu já tava ligado, cara, eu falei, nossa, cara, não tem nenhum oficial e eu lembro até hoje das nossas primeiras conversas e falei, Tiago, se você fizer um trabalho bem feito, vai influenciar uma porrada de oficiais, cara. E, cara, dito e feito, isso começou a acontecer, começou a aparecer. Hoje em dia, tem vários tenentes com canais, tem outros oficiais, tem capitão fazendo trabalho, tem major, tem tenente coronel, cara, tem coronel fazendo trabalho, só general que eu não vi até agora. Ou seja, todo mundo, assim, se inspirou no seu exemplo, né, porque o meu exemplo serviu até chegar em ti, mas o teu chegou no oficialato. E a galera pensou, bom, esse tenente está metendo a cara tapa aqui, eu também posso. E hoje em dia tem militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia, dos bombeiros, todos criando seus próprios negócios através da internet. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ter visto tudo e todo esse mercado nascer praticamente e ser um pedacinho dessa história realmente é muito gratificante, cara. Sim, sem dúvida. E o legal, né, Maltama, como você está falando aí, a forma como a gente enxerga esse crescimento, por exemplo, de outros cursos. Percebam, isso é muito importante, tá? Você que é jovem aqui, você tem que entender uma coisa. E uma das pessoas que me ensinou isso foi o Maltama, tá? Você tem que entender que o seu foco tem que estar no seu trabalho. A sua concorrência, quanto melhor ela trabalhar, ótimo, porque vai fazer com que você trabalhe melhor. Eu lembro que quando outros cursos começaram a surgir, eu fiquei preocupado, eu falei com o Maltama, caramba, Maltama, estão surgindo outros cursos. Eu lembro como se fosse hoje, o Maltama falou pra mim, calma, cara, o que vai acontecer? O mercado vai ser ainda mais aquecido, vai ter ainda mais gente falando de concursos militares. E a tendência é que o Elite 1000 cresça ainda mais. E dito e feito. Eu aprendi muito e aprendo até hoje com o Maltama, a ter essa visão de longo prazo, a ter essa visão estratégica. Então, dito e feito, o mercado de concursos militares como um todo, ele cresceu e o Elite 1000 ele vem, ele continua crescendo. E perceba que como a internet democratiza tanto o acesso à informação quanto o acesso ao empreendedorismo. então, a internet ela tem muitas, muitas coisas boas que podem ser utilizadas por todos nós. Tem coisa ruim? Tem, tem coisa ruim em todo lugar. Mas tem muita coisa boa que se você tiver inteligência e souber usar, você vai se beneficiar muito. E aí eu já te pergunto o seguinte, Maltama, quais que seriam as formas de criação de negócios através da internet? Quais tipos de negócios existem que podem ser realizados através da internet? Você já falou um deles, que são os infoprodutos. Explica de repente um pouco mais sobre isso e quais seriam outros tipos de negócios? Rapaz, pela internet você pode fazer uma infinidade de negócios. A primeira coisa que a gente pode falar é que hoje em dia o marketing de uma forma geral ele é chamado de marketing omnichannel. Ou seja, você utiliza diversos canais de divulgação para atingir as pessoas. Antigamente, se for voltar no tempo, uns 15, 20 anos atrás, o marketing tradicional era como que era feito? Era o marketing de televisão, TV, rádio, panfleto, igual você fez aí, outdoor, às vezes aquela publicidade numa revista, num jornal, anúncios nesse estilo. Então, o marketing era o marketing raiz, o marketing antigão. Eu vivi, eu vivi, eu vivi o marketing raiz. Eu também, digo esse passagem também, tenho bastante experiência nisso. Enfim, esse marketing antigo, o que acontece? Ele pode ser todo aplicado na internet. Então, as mesmas estratégias de fazer a publicidade, a propaganda de produtos, serviços, ela é utilizada hoje em dia, só que com veículos muito mais eficientes. Então, vou dar um exemplo. No teu caso, você ia fazer lá a panfletagem num local onde tinha o prospecto certo, Zato. Você já ia nos jovens, você já ia atrás do avatar, do público-alvo que você almejava. Mas nem todos os jovens que estavam lá eram os jovens interessados na carreira militar. Nossa, Maltama, eu lembro que tinha aluno que pegava o panfleto assim, olhava como se estivesse olhando pra um saco de merda. Andava mais um pouquinho olhando e no próximo lixeiro, no próximo lixo, o cara na minha frente jogava a porra do panfleto lá, e aí eu pensava, caralho, eu gastei alguns centavos pra fazer aquela merda ali, eu tô todo fudido, endividado, e aí esse cara dá vontade de dar uma voadora no aluno, mas aí logicamente eu me segurava. É, e aí o que acontece é que a internet hoje em dia ela diminui essa chance de ter essa rejeição porque você consegue apresentar o mesmo anúncio pra pessoas que já demonstraram algum tipo de interesse. Então, as ferramentas de anúncio são muito avançadas, o Facebook principalmente e o Google eles têm uma gama de seleções ali que você pode ir segmentando o seu anúncio pra que apareça o anúncio pra pessoa que você sabe que gosta daquilo que você tá oferecendo. Então, por exemplo, eu posso pegar pessoas que assistem o canal do Tenente Tiago Henrique e criar um público com pessoas que assistiram o seu vídeo ou assistiu mais de 50% do vídeo assistiu 75% do vídeo visitou o site do Elite 1000 pesquisou sobre determinado termo na internet então você consegue apresentar esse anúncio para essas pessoas e isso serve pra qualquer produto físico qualquer produto de uma empresa normal ele serve inclusive pra negócios locais por exemplo pra você fazer um anúncio pra chamar uma pessoa por exemplo eu estive no dentista no começo do ano e eu pesquisei na internet o dentista e o meu dentista era bem ranqueado no Google porque ele tinha várias indicações eu olhei lá dei uma olhada ali as informações a galera falando bem e fui lá no dentista ou seja as ferramentas digitais elas não servem somente pra se vender produtos infoprodutos mas por exemplo se eu tiver uma farmácia na minha cidade eu posso utilizar ferramentas digitais pra alavancar o meu negócio pra vender mais na minha cidade deve né cara deve esse é o lance deve principalmente porque agora com essa época de pandemia além de você poder promover o seu negócio pra pessoa ir visitar o seu negócio fazer a conversão lá existe o delivery de muitos produtos então por exemplo se tu a farmácia pô hoje em dia tem farmácia com delivery você compra em casa e a farmácia entrega o mercado aqui da minha cidade pô eu posso fazer uma compra inteira pelo whatsapp aqui mandar os itens vai lá um funcionário o cara escolhe tudo lá que eu pedi pô o cara chega aqui entrega a compra só passa o cartão tipo uma simplicidade e detalhes por exemplo esse do mercado não tem taxa de delivery o cara vem e entrega na tua casa sem você pagar nada a mais compra no conforto da sua casa que é um grande diferencial desse mercado por exemplo então assim pra negócios que já existem a internet tem o potencial da escala o potencial de mostrar anúncio pra pessoa certa o potencial de entrega tudo isso é facilitado e aí existe uma série de outros negócios que são específicos criados especificamente depois que surgiu a internet por exemplo todos os e-commerce que às vezes são criações de marketplace onde a pessoa simplesmente faz a ponte entre um produto de interesse da pessoa e o cliente então ela tem o contato com as pessoas que produzem com os distribuidores daquele determinado produto ou marca e faz a venda pro cliente e recebe uma comissão por isso então pode por exemplo a Amazon né Maltama a Amazon faz muito isso mercado livre é Amazon Alibaba mercado livre são os maiores marketplaces do mundo né e aí existe além desses grandes esses marketplaces enormes existe uma modalidade que surgiu a partir disso que é o chamado dropshipping também que é uma modalidade onde você importa produtos e você faz a ponte com o importador essa é uma das modalidades que tem se destacado aí pelo fato de que muitas pessoas conseguem ter uma margem de lucro grande porque produtos importados principalmente da China da Ásia de uma maneira geral eles são muito baratos então assim você consegue fazer uma boa margem então muita gente usa o modelo dropshipping ultimamente tem um modelo que está sendo bem é um modelo que está sendo bem divulgado bem interessante é um modelo de licenciamento de marcas também então existem marcas de diversos tipos no exterior e a pessoa pode de alguma forma licenciar a marca e vender aqui no Brasil é quase como se fosse ter uma digamos uma patente nacional daquela marca ou seja tem os direitos da marca para vender no Brasil então assim enfim esses são alguns modelos com produtos físicos por exemplo de todos os níveis e aí a gente pode destacar aqui no Brasil a Magazine Luiza que foi uma até alguns anos atrás a Magazine Luiza era considerada uma small cap na bolsa que tinha pouco faturamento apesar de ter muitas lojas pelo Brasil e quando veio com esse app Magalu com o Marketplace para pessoas se tornarem afiliadas no Magazine Luiza explodiu o negócio deles eles conseguiram ter um retorno absurdo as ações foram lá em cima eles puderam reinvestir na empresa então assim possibilitou uma série de outras novidades que não tinha no mercado além disso tudo isso tem todo o mercado de educação que a gente chama de infoprodutos e aí você pode colocar desde ebooks infoprodutos ligados ao áudio podcast você tem os cursos online que são um modelo muito famoso tem muito curso online de tudo você tem os atendimentos online de todos os tipos agora inclusive atendimentos psicológicos terapêuticos médicos depois da pandemia foram autorizados até online a própria plataforma que a gente usa que é o Hotmart tem esse acesso ao serviço que a pessoa pode ter meios de pagamento facilitados a cartão de crédito uma série de coisas que ajuda na conversão você também tem esse modelo que está muito comum hoje em dia que é coaching mentorias mastermind que são esses grupos de pessoas que fazem reuniões e tudo isso todos esses produtos a gente consegue aumentar a escala através da internet então são muitas possibilidades cara a gente poderia passar horas e horas falando sobre tudo que tem para ser feito na internet é muita coisa mesmo e uma coisa muito legal né Maltama da internet é que existem muitas comunidades legais de você participar por exemplo se você queria há 20 anos atrás participar de uma comunidade somente com pessoas que queriam empreender ou sendo mentoradas por grandes empreendedores ou pessoas que queriam ter um desenvolvimento espiritual ou pessoas que queriam ter um desenvolvimento na área da saúde física e queriam ser mentoradas por alguém alguma autoridade se você quisesse ter acesso a essas comunidades dependendo do lugar onde você estava dificilmente você ia conseguir né muitas comunidades você só ia encontrar em São Paulo no Rio de Janeiro nas grandes capitais e hoje você consegue participar de comunidades com pessoas muito tops né mentorando esse grupo da sua casa com seu celular né isso é um outro tipo de negócio que existe hoje na internet que normalmente assim eu vejo como um benefício muito profundo né outra coisa também que você citou aí é a questão dos ebooks hoje por exemplo se você quiser colocar escrever um livro e colocar o seu livro no Kindle né da Amazon né você vai ganhar um pouquinho centavos ali por página lida do seu ebook se você queria se você quisesse há 20 anos atrás publicar um livro você teria que ir numa editora você teria que fazer um investimento pra imprimir então as coisas se democratizaram né as coisas realmente ficaram muito mais não sei se fáceis mais democráticas mesmo né e aí Maltama pra gente conseguir atingir o público pra gente conseguir atingir as pessoas pra gente conseguir vender pra gente conseguir faturar pra gente conseguir crescer o nosso negócio nós utilizamos de uma coisa chamada marketing digital né então o que é o que que vem a ser o marketing digital inclusive tem muita gente né que a gente percebe aí né que o cara começou ontem no Instagram né tem 15 seguidores né nada contra o cara ter 15 seguidores mas o cara começou ontem no Instagram leu nem leu as vezes o cara viu 3, 4 vídeos e ele coloca lá no Instagram dele especialista em marketing digital e aí eu acho que o termo ele vem sendo meio que ele vem sofrendo aí alguns preconceitos por conta disso também né mas o que é o marketing digital o que vem a ser o marketing digital é eu gosto de eu vou para para frasear o meu professor de marketing Olimpo Araújo Júnior que é um cara que eu considero muito que é um cara old school esse cara aí é o precursor do marketing digital no Brasil não é todo mundo que segue ele não porque ele é raiz mesmo é um cara fera e ele sempre fala assim marketing digital é marketing ou seja é marketing né o digital é o meio pelo qual você está propagando fazendo tornando público a sua mensagem e propagando isso mas o marketing como um todo ele é o ele é todo o processo de estudo do mercado né marketing poderia ser traduzido no Brasil como mercadologia é o estudo do mercado então quando se fala de marketing você está estudando desde da da criação concepção de produtos né para resolver um determinado problema porque vamos voltar assim um conceito anterior ao marketing é o do empreendedorismo que o que o empreendedor faz o empreendedor é alguém que ele cria soluções para um determinado problema e ele transforma essa solução num negócio então essa é a definição básica do empreendedor é alguém que está resolvendo problemas e que ao resolver problemas ele é remunerado por isso então todos os produtos serviços eles existem para resolver problemas e o marketing qual o problema qual o problema que uma farmácia por exemplo ela resolve as pessoas estão doentes ou com sintomas e a farmácia ela reúne é o marketplace onde você tem todos os medicamentos que podem resolver aquela dor aquele sintoma que a pessoa tem então a pessoa vai lá com a sua receita consegue comprar aquele produto então a farmácia facilita isso ela está lá e por ela facilitar essa troca ela faz a ponte entre o produtor a indústria farmacêutica e o cliente e aí nessa nessa transição tem a margem que fica para a farmácia no caso então cada uma dessas partes da cadeia vai ter um percentual do lucro você tem a farmácia com um percentual do lucro você tem a transportadora com outro percentual do lucro você tem a distribuidora com outro percentual você tem a indústria e aí você tem no digital você tem o anúncio que fez geralmente as empresas do anúncio também tem um percentual desse lucro então você pode ver que um mesmo produto ele vai sendo ele vai beneficiando como um todo da sociedade então esse aí é o grande poder do capitalismo muitas pessoas são até contrárias da filosofia do capitalismo mas elas não entendem que cada produto cada serviço está desenvolvendo toda uma cadeia de pessoas que são beneficiadas por empregos a economia gira enfim e esse estudo do mercado ele leva em consideração o que é chamado os quatro P's do marketing hoje em dia tem outras teorias dos oito P's por exemplo do Conrado Adolfo que é basicamente o preço a praça o produto e a promoção são os quatro P's do marketing e hoje em dia esses quatro P's já evoluíram para outros conceitos por exemplo antigamente o que é a praça você que é empreendedor raiz que tem um negócio físico você tem lá a sua loja do Subway antes a sua loja estava em uma praça que estava numa localização legal mas agora a sua praça mudou para uma localização muito melhor isso impactou diretamente o resultado do seu negócio melhorou o faturamento tem mais pessoas ou seja o conceito de praça era esse e hoje em dia onde é a praça é a internet é o mundo é o celular das pessoas ou seja você consegue atingir o mundo inteiro com a sua mensagem e isso fez com que o preço também tivesse uma mudança porque hoje em dia você tem uma disputa por preços muito maior que antigamente a precificação varia você encontra os cursos preparatórios desde cento e poucos reais até dois mil três mil reais então existe uma margem gigante de precificação e aí você tem os produtos que hoje em dia a grande beleza dos produtos do marketing digital é que os produtores mais conscientes eles fazem um produto ouvindo a sua própria audiência então por exemplo o meu primeiro curso online para o nicho digital para o nicho militar foi um treinamento para concurso com coach militar que foi uma adaptação porque eu eu estava atendendo clientes de coaching no nicho militar só que eu vi que a galera não tinha grana para pagar o que eu mereço então eu falei pô eu não posso baixar o meu preço de hora senão eu estou me desvalorizando então eu tenho que criar uma outra solução e eu comecei a entrevistar as pessoas que eu estava trabalhando e perguntar para eles que tipo de solução que eu podia fazer e aí o pessoal sugeriu que eu pudesse fazer alguns conteúdos do coaching dentro de um curso eu falei cara aí está uma boa solução e aí o que aconteceu eu abaixei o preço aumentei a escala e eu consegui ter muito mais alunos do que eu teria fazendo sessões individuais de coaching através desse primeiro produto e foi um produto co-criado então hoje em dia existe esse conceito de produto ele está sendo a co-criação então você cria junto com a sua audiência tanto que assim uma das coisas que eu recomendo para quem é iniciante é sempre primeiramente desenvolver uma ideia uma audiência e ouvir a sua audiência para trazer a solução específica que a sua audiência está pedindo porque muitas vezes a ideia que eu que você ou que o empreendedor tem não é a ideia que o mercado tem ou exatamente aquilo que eles querem então mesclar essa sabedoria interna essa sua vontade de entregar uma solução com a necessidade exposta pelo público é uma inovação que o mercado digital conseguiu trazer e a promoção dos produtos mudou radicalmente principalmente com novas metodologias por exemplo a fórmula do lançamento do Hélio Corrocha que é uma metodologia assim brilhante que foi trazida na verdade é do Jeff Walker que é um gringo que inventou essa fórmula lá nos Estados Unidos mas que se popularizou aqui no Brasil e ela fez uma forma diferente de promover produtos de fazer um tipo assim o pessoal fala de gerar um ano de vendas em uma semana e muita gente consegue isso então toda essa toda essa nova cara do marketing tem até um livro do Philip Kotler que chama Marketing 4.0 onde ele mostra a transição esse é muito bom ele mostra a transição do marketing tradicional para o marketing digital que na verdade o que mudou foi o veículo e o veículo digital ele confere uma série de coisas velocidade tanto na propagação na conversão na entrega no suporte são muitas vantagens que o digital tem e principalmente eu acho que a proximidade que a gente tem por exemplo hoje em dia você sabe quem é o CEO das maiores empresas do mundo você consegue mandar uma mensagem para os caras super que você falava sei lá quantos anos atrás você não conseguia falar com um ator da Globo hoje em dia se você quiser você manda mensagem para o cara da Globo e se ele quiser ele te responde enfim você tem contato com celebridades com pessoas é algo aproximou os laços e tudo isso quando você coloca no papel em termos de retorno financeiro cara deu uma explosão mundial aí de faturamento o dinheiro está circulando muito mais rápido os meios de pagamento evoluíram enfim o mercado digital tem tudo isso e muito mais ainda que é muita coisa e é interessante isso que você falou Maltama de ouvir a audiência porque quando eu conheci o Maltama um dos problemas que o Maltama tinha identificado na audiência dele nas pessoas que já estavam conectadas com ele é que essas pessoas queriam um curso preparatório não é Maltama então o Maltama ele oferecia o coaching para essas pessoas e muitos queriam um curso com português matemática história geografia e aí eu me conectei com o Maltama eu já tinha o meu curso físico como eu falei lá no começo da live e nós criamos conjuntamente nós criamos o Elite 1000 digital então o Maltama ele observou um problema na audiência dele nós observamos que outras pessoas no Brasil também tinham esse problema elas queriam estudar e a gente não tinha condição de levar um Elite 1000 presencial para cada cidade do Brasil então o que a gente fez utilizou a internet hoje nós temos alunos de todos os estados do Brasil de muitas cidades alunos de todos os lugares do Brasil graças à internet inclusive quando você falou da Magazine Luiza Maltama você falou sobre a questão dos afiliados nós temos afiliados no Elite 1000 o que é um afiliado o que vem a ser um afiliado o que é isso e como que as pessoas podem de repente atuar ou trabalhar como afiliado cara o afiliado na minha opinião é uma das é uma das maiores belezas do mundo digital porque eu vou dar um exemplo aqui a gente está falando de negócios digitais eu queria mostrar para você esse livro aqui negócios digitais cara foi um livro que mudou a minha vida o livro do Alan Pax gosto muito do autor desse livro eu ganhei de um amigo meu e aí cara eu indico esse livro para muitas pessoas faz muito tempo que eu indico esse livro se alguém me perguntar qual foi o primeiro livro que você leu eu vou indicar cara todos os dias eu indico livros aqui no meu canal alguém me pergunta alguma coisa eu sempre estou indicando então assim é uma coisa que eu gosto eu indico porque eu gosto porque deu resultado para mim porque é uma coisa que eu curto a mesma coisa que a pessoa que viu um filme bom ela fala cara você tem que ver esse filme você tem que jogar aquele jogo ou seja quando você gosta de alguma coisa é muito natural que você queira indicar isso para alguém então essa é a natureza humana e aí o que que os inventores do mercado de afiliados tiveram qual visão que eles tiveram eles pensaram pô meu cara já que o Maltama está indicando o livro de negócios digitais que tal se ele ganhar um percentual de cada vez que alguém comprar um livro na indicação dele ele ganha uma pequena parcela disso então essa essa foi a sacada de quem inventou um mercado de afiliados então o afiliado é alguém que indica produtos ou serviços e que ele é remunerado com uma parcela daquele lucro então assim existem diversos níveis de afiliados existem produtos que dão sei lá 5 10% existem produtos bem agressivos já vi produto com até 80% de comissão para o afiliado e o afiliado ele vai ter o trabalho de indicar esse produto para outras pessoas geralmente isso ocorre através de um link onde tem um código específico que é o código daquele afiliado para garantir que quem fez a indicação receba a sua comissão então ele vai indicar o produto se alguém comprar o produto através da indicação dele ele ganha um percentual daquilo e isso cara acabou abrindo um novo mercado abriu um novo mercado e existem pessoas que vivem só sendo afiliados e o que o afiliado ele não tem o trabalho de criar o produto ele não precisa criar alguma coisa ele pode criar uma audiência e se comunicar com aquela audiência indicando soluções para aquela audiência mesmo que ele não tenha criado aquelas soluções isso é o cara é algo fenomenal para alguém que não quer ter a responsabilidade de ser um produtor que é óbvio que tem prós e contras de você ser um afiliado e ser um produtor mas se você não quer ter a responsabilidade por exemplo eu quando quando não tinha elite mil cara eu indicava para a galera os cursos que eu conhecia eu falava pô tem aí ó tem o pró militares era o que eu conhecia tinha o alfacom eu indicava o interação que era de um guerreiro que eu conhecia do exército pô então eu indicava esses cursos falava ó galera tem esse tem aquele e eu não ganhava nada com isso porque o curso deles não tinha o sistema de afiliados já o elite mil a gente já veio com essa visão desde o começo tanto que muitas pessoas tem uma renda muito boa por mês tem pessoas aí do elite mil afiliados que eu não sei dizer os números mas eu tenho certeza que tem afiliados do elite mil que ganham mais de 5 mil por mês talvez até mais de 10 mil por mês só com o nosso curso só indicando o nosso curso né sem contar os outros produtos que eles também divulgam pelo fato de terem experiência como afiliados eu conheço afiliados aí que que chegaram a ficar milionários sendo afiliados né então existem muitas pessoas que desenvolveram cursos para afiliados eu mesmo tenho um curso para afiliados do nicho militar então assim é um mercado imenso cara e que abriu a oportunidade de alguém divulgar produtos sem ter a responsabilidade de ser o criador daquela ideia e o peso de ter que estar lidando com a entrega com a logística toda do produtor em si e aí existem os afiliados de produtos digitais e também produtos físicos né você pode ser afiliado do Magazine Luiza por exemplo da Amazon as maiores empresas do mundo tem geralmente tem um programa de afiliados legal e você falou essa questão dos resultados dos nossos afiliados da Maltama eu lembro que a gente em um dos nossos lançamentos a gente teve um afiliado que ele estava tendo um resultado muito muito grande e aí o Maltama me deu a ideia de reunir os principais afiliados do curso e dar algum benefício para eles e aí tinha um dos nossos afiliados que estava ele estava muito bem não lembro agora exatamente os números mas era uma parada muito brutal ele estava fazendo 3, 4, 5 mil reais por dia em vendas e aí para um afiliado só e aí eu lembro que eu entrei em contato com esse pessoal consegui o e-mail deles e aí com um deles eu fui falar pelo whatsapp cara era um garoto acho que ele tinha 18 ou 19 anos que estava ali ganhando sei lá se ele estava ganhando 5, 6, 7 mil reais por dia com o Elite 1000 por dia lógico não é o ano inteiro é durante o lançamento mas imagina o que ele faz com outros produtos agora é interessante que a gente entenda também o seguinte isso é possível mas não é fácil não é simples o que é simples cara simples é você pegar 100 reais comprar de droga e vender isso é muito simples você faz você vai dobrar o seu capital em duas horas agora fazer isso trabalhar com o mercado digital é possível você ter resultados muito grandes tem pessoas que eu conheço tem ex-militares por exemplo que eu conheço não vou citar o nome dele aqui mas que trabalham na área de finanças que o cara fez um lançamento e nesse lançamento em uma hora ele faturou mais de 2 milhões de reais em uma hora 2 milhões de reais em uma hora isso é possível é possível o maior lançamento desse ano do Brasil foi de 56 milhões de reais em uma semana é possível é possível agora não é simples se fosse simples né Maltama todo mundo aí estava milenário mas é possível e aí Maltama eu queria pra gente finalizar aqui já está estourando o nosso tempo né que de repente você desse uma luz final pra galera que de repente pô abriu abriu o escantilhão o cara falou caraca isso existe isso é real o que é que eu devo fazer agora o Maltama ele tem conteúdos nessa área também mas quem quer começar eu não sei como mas ele quer começar o que é que ele pode fazer a primeira coisa que eu faria é me posicionar nas redes sociais pra começar a compartilhar alguma coisa que eu tenha interesse qualquer coisa que seja por exemplo eu vou falar pra vocês um interesse que a maioria de vocês não sabe que eu tenho mas eu gosto muito da área de agrofloresta eu tenho interesse enorme em agricultura especialmente no modelo agroflorestal na permacultura bioconstruções só que eu nunca fiquei criando uma audiência em torno disso até agora porque ano que vem eu vou fazer isso porque eu tenho um trabalho muito intenso já com o Elite Meal com a galera do nicho militar tanto que eu tive que abrir mão do meu outro canal que foi uma decisão muito difícil pra mim muito dura porque eu tentei conciliar as coisas durante um tempo e por questões de foco eu escolhi um nicho então cara o que eu diria pra você é o seguinte você tem muitos gostos muitas paixões na sua vida algo que você curte então comece a expor isso e compartilhar experiências com as pessoas através disso você vai criando contatos numa rede social pode ser um Instagram que na minha opinião é uma das mais fáceis de você conseguir espalhar sua mensagem de maneira simples e rápida o Instagram é muito bom pra isso agora se eu puder dar um conselho de coração a minha não é rede social mas a minha plataforma favorita é o YouTube eu sou fã de coração do YouTube cara o YouTube mudou a minha vida tanto como consumindo conteúdo no YouTube eu aprendi muitas coisas no YouTube e tive a oportunidade de compartilhar histórias com milhões de pessoas se eu não olho os meus números no YouTube vejo se foram milhões de pessoas que me conheceram ou tiveram contato com alguma experiência que eu tive independente do feedback delas se é bom ou ruim elas tiveram contato comigo então assim o mundo se abriu pra mim eu já fui chamado pra fazer diversas coisas eu tive a oportunidade de te conhecer só porque eu tinha um canal no YouTube de alguma forma chegou em você você me viu e falou vou conversar com esse cara a gente virou amigo a gente desenvolveu um negócio imenso sem nunca ter se visto presencialmente eu lembro quando eu fui conhecer o Thiago presencialmente a gente já era amigo faziam vários meses a gente já tinha feito um lançamento já tinha milhares de alunos a gente já tinha gravado dezenas de lives e vídeos juntos faziam um monte de coisa e a gente nunca tinha se visto cara então assim tudo isso graças a minha coragem cara de pau de me expor na internet então eu acho que pra quem tá começando agora quem gostaria de começar pense numa ideia num nicho que você gostaria de atuar um nicho pra quem não sabe é uma área do mercado que você gostaria de ser relevante e vá começando criando conteúdos ó Maltão mas eu não tenho conteúdo cara compartilha suas experiências pessoas que você assiste canais que você gosta livros que você lê o que você tá fazendo e a partir disso você vai gerando um contato uma conexão com as pessoas e aí você constrói o que a gente chama de autoridade e não fique pensando que a autoridade é alguém que manda alguém que pôr não é alguém que é visto como uma certa referência e detalhe bem importante cara você não precisa ser alguém com porra com o melhor resultado naquele nicho pra ser visto como autoridade né vou dar um exemplo aqui Tiago de um guri aí que é o tal do Nicolas Lazzarotto acho que é assim que fala o nome dele que é um guri que tinha um canal de outras coisas no Youtube e de repente ele começou a compartilhar os resultados dele com prova da ESA fez a prova da ESA fez a prova da SPSEX fez a prova do ITA não sei o que cara o canal do moleque começou a bombar de gente em torno do nicho militar o guri esperto o que ele começou a fazer mais vídeos do nicho militar eu já fiquei sabendo por exemplo por outras pessoas que ele não vai pra ESA porque ele quer continuar papirando pra SPSEX e era um cara que tinha um canal de outras coisas de viagem de não sei o que mas ele já tinha um canal ele já tinha uma exposição e isso permitiu com que ele pudesse experimentar outras coisas e chegar no público até que ele talvez se ele quiser ele pode desenvolver alguma coisa ou até pode ser um afiliado quem sabe enfim as portas se abriram então eu acho que criar uma audiência hoje em dia é o maior ativo que você pode investir é criar audiência porque é um ativo que você não precisa investir dinheiro diretamente você só precisa investir tempo e energia é usar a sua criatividade usar as suas paixões as suas experiências pra se conectar com pessoas e a partir disso as coisas vão evoluindo legal Pô Maltama muito obrigado cara por essa exposição aqui de conhecimentos a gente poderia aliás nós já fizemos isso várias vezes ficamos horas e horas e horas conversando vocês não tem noção da quantidade de reuniões a distância que eu já fiz com Maltama de madrugada de manhã de tarde final de semana feriado todo santo dia a gente está conversando o Maltama é um cara que a gente conversa quase todo dia daqui a pouquinho o Maltama vai estar iniciando o nosso acompanhamento com os nossos alunos né Maltama daqui a pouquinho então Maltama muito obrigado cara por tudo de novo aqui ó de coração você é um cara que meu irmão mesmo a gente a gente se considera como irmão tá certo muito obrigado por fazer parte da tropa Elite 1000 muito obrigado por todo o seu empenho toda a sua energia que você dedica para os nossos alunos e para quem também não é nosso aluno porque se você não é aluno da Elite 1000 e você quiser ir lá no canal do Coach Militar ou no canal do Thiago Henrique Elite 1000 você pode assistir eu acho que nós dois juntos devemos ter mais de 2 mil vídeos você pode assistir mais de 2 mil vídeos de graça tá então isso através da internet então muito obrigado por isso Maltama por tudo que você tem feito por todos nós tá e vamos pra cima que foguete não dá ré fé na missão pela missão irmão eu que agradeço quero te agradecer publicamente aqui de coração pela oportunidade de ser teu amigo e participar da tua história e impactar tantas vidas através do nosso curso do nosso trabalho eu já vinha fazendo essa caminhada mas quando te conheci o Elite 1000 chegou a gente conseguiu escalar isso atingir mais pessoas e entregar pra elas a solução que elas queriam que elas precisavam então isso não tem preço ver essa galera pô eu tô tendo a honra de entrevistar nossos alunos aprovados cara e é muito emocionante pô os feedback dos pais cara nossa quantidade de pais e mães que vêm falar comigo cara é algo assim essa época do ano me motiva muito porque é a época da colheita né a gente trabalha tanto pra ver esses caras serem bem sucedidos então eu quero te agradecer por ter me dado essa oportunidade de fazer parte dessa história aí é só o começo né cara imagina daqui 5 anos imagina daqui a 50 anos 50 anos pensamento de longuíssimo prazo Maltama muito obrigado meu irmão boa noite fé na missão valeu irmão até a próxima até a próxima pessoal espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live com o Maltama e lembrando pra vocês que amanhã e na sexta tem mais às 19 horas aqui no nosso no meu perfil do Instagram lembrando que todos os dias né essas lives elas ficarão gravadas aqui no feed e na semana que vem eu vou colocar lá no meu canal no YouTube também beleza pra de repente se você quiser acompanhar por lá você vai poder também amanhã nós teremos a presença do Alex Faria do Aprova PM a gente vai falar aqui especificamente de educação financeira mais voltada pra funcionários públicos né priorizando mais militares porque nós tanto eu quanto eles somos militares tá então a gente vai falar sobre educação financeira para funcionários públicos parênteses militares principalmente militares e na sexta-feira nós teremos a presença do Tenente Coimbra que também é deputado estadual lá no estado de São Paulo e a gente vai falar sobre o papel do estado no empreendedorismo o que o estado pode ou deveria fazer pra melhorar a vida do empreendedor beleza muito obrigado pra todos vocês fiquem com Deus fé na missão um abração uma boa noite a todos e até amanhã às 19 horas tchau tchau